Fala galera, essa linda Z800 do ano 2014 está sendo rifada por 60 reais, entre em contato através do WhatsApp do Lucas 17991512028 É uma grande oportunidade que você tem de ter uma bela 4 cilindros com vários acessórios, inclusive com quickshifter e escape esportivo Leovins importado original As chances são iguais para todos, além disso parte do dinheiro arrecadado será destinado a instituições de caridade, confira o regulamento na descrição e boa sorte Fala rapaziada, como é que vocês estão, tranquilo? Aqui na minha esquerda temos o supervisor Bruno, supervisor de consórcio Kawasaki Ele já apareceu aqui no canal, fizemos aqui uma divulgação de como funcionam os esquemas de consórcio Temos aqui na minha direita o vendedor Danilo, que também já apareceu várias vezes aqui no canal, vou deixar o contato dos dois Esse vídeo é a continuação daquele que a gente fizemos, perguntando quais são as dúvidas sobre consórcio, tranquilo? Então funciona assim, vocês fizeram umas perguntas aí no canal, em cima de um vídeo que eu coloquei nos stories, lá no Instagram e aqui no Youtube também E eu peguei as perguntas que estão relacionadas a consórcio, vou fazer aqui para o Brunão, ele vai estar respondendo para a gente, beleza? Para tirar uma Z400 no consórcio, precisa dar um lance de quanto em média? Então vamos lá, antes de mais nada depende do seu perfil financeiro, né? Porque assim, não adianta eu passar uma parcela de R$ 2.000 para você, senão você pode pagar uma parcela de R$ 300.000 Então assim, como nós temos muitos grupos, cada grupo tem um percentual diferente, tem uma característica diferente, tem embutido, às vezes não tem embutido Então o ideal é você procurar a concessionária mais próxima, se conseguir o Danilo, né? Ele vai tirar todas as suas dúvidas e vai passar o percentual exato e que a probabilidade de contemplar logo é bem grande Para a próxima pergunta então, consórcio de moto elétrica, tem? Tem, aí depende da simulidade da moto elétrica, na verdade não é um valor em específico, né? Mas dá para se fazer sim, a gente tem consórcio de produtos eletrônicos, vai depender do tipo da moto elétrica Como é que está, se tem documentação, tem chassis, aí depende, cada fabricante tem um modelo diferente, né? Então, para a próxima pergunta aqui, como receber o dinheiro no caso de um consórcio cancelado? Antes da lei do consórcio, só quando acabar o grupo que você recebe o valor de volta Após a lei do consórcio, você, o consorciado, a cota dele cancela, geralmente ela recebe um número depois do número da sua cota Vai 145-1 ou 145 letra A, por exemplo, cada administradora tem uma forma diferente E aí, quando der aquele número no sorteio, é feita a devolução dos valores que são pertinentes da cota que o cliente adquiriu Pergunta 4, é possível estar pagando o financiamento e fazer um consórcio ao mesmo tempo? Sim, não tem problema nenhum, consórcio antes de ser contemplado é um investimento, né? Tanto que se você parar de pagar o consórcio, estou pagando, parei de pagar, não vai surgir a seu nome, nada É possível até mesmo reativar a cota que você tem e porventura parou de pagar por algum problema Dá para, tudo, a gente é bem flexível em relação a tudo isso Referente ao tempo de contemplação, como é que funciona? Aí volta aquela outra pergunta da Zegotcentas, né? Tudo vai depender do perfil financeiro do cliente, tá? Aí é de estudo por estudo, aqui como é uma concessionária, o pessoal quer contemplação Porque aqui o foco principal é a venda de moto Então a gente faz um estudo bacana aí para poder passar, né? Em cada caso é bem específico, né? Beleza Qual que é a porcentagem média dos lances ofertados para tirar uma moto? Cara, eu tenho lance de, sei lá, 35% a 65% Aí depende novamente do grupo, prazo, em situações, aí se tem embutido ou não tem lance embutido Se tem vaga em alguns grupos, aí cada caso é o caso É complicado responder assim, né? De uma forma bem objetiva Certo, porque é um leque muito grande, né? Depende do grupo e tal Passa muito tempo trabalhando, né? Então tem que formar os limites Beleza A porcentagem do lance é baseada em cima do valor do produto ou em cima do valor total com os juros? A nossa administradora é em cima do valor do produto Tá? Tem a administradora que copa o valor do produto com mais as taxas Nossa, só o valor do produto Ou seja, facilita um pouco, né? Bastante, ela baixa o valor ofertado de mais Beleza Pra entrar no consórcio de moto, é preciso ter habilitação? De moto, é claro Não Não precisa Não precisa ter habilitação E se porventura tiver alguma restrição no nome e quiser entrar no consórcio, pode também Lógico que na hora que eu contemplar, tem que acertar o nome, né? E mesmo assim, a gente é bem flexível Mesmo as vezes que tem alguma pendência, dá pra botar uma balista Aí tudo vai depender também, somos bem flexíveis Entendi Qual que é a maneira mais rápida de pegar uma moto no consórcio? Ofertando lance, e lance de um valor que contemple, né? A gente vai ver as médias aí nos últimos meses e vai trabalhar em cima disso Amigão, tem que dar 100% Porque nos últimos 3 meses saiu 100% Então a probabilidade de ser contemplado logo de cara, por exemplo, é enorme A gente trabalha dessa forma Isso a pessoa consegue acompanhar online, né? Como é que tá os lances, as cotas, tudo certinho E aqui, a rede de concessionárias, no geral, o pessoal é bem transparente, né? Porque todo mundo vende de forma correta Porque ele não quer criar inimizade ou fazer um inimigo Então é um cliente só despeito na loja, né? Então eu sempre aconselho a procurar a rede de concessionárias Essa política é legal, cara Depois de quanto tempo de adesão do consórcio que eu posso dar o lance? Particularmente que você fez o consórcio Na verdade, na hora que você faz o consórcio, você pede pra ofertar o lance Se o seu grupo for rodar daqui a 1, 2 dias, a gente já consegue ofertar o lance Então é meio que imediato, vamos dizer assim Se o cliente quer ofertar pela internet, em até 5 dias no máximo Ele recebe uma senha de acesso Então ele entra lá e oferta o lance A cota estando efetivada, ele já pode dar o lance A partir daquele momento, então Então não tem que esperar Efetivou a cota, tá livre Pode Legal Como que funciona o consórcio? Dá um resumo aí pra quem é mais livre O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que adquiriam bem comum Eu até utilizo o meu relógio como marício, tá, gente? Mas, por exemplo, se esse relógio valecer 3 mil reais Eu não posso pagar 3 mil à vista, assim como o Danilo O Juninho pode, mas... E aí cada um pode pagar mil por mês Eu dou mil, o Danilo dá mil reais, o Juninho dá mil reais, deu 3 Eu vou, compro o relógio, vou fazer um sorteio entre nós três, certo? E aí, ah, saiu com o Juninho, o relógio vai pra ele No segundo mês, o Juninho dá mil, o Danilo dá mil, o Danilo dá mil, deu 3 de novo O sorteio entre nós dois Até que todos paguem o bem e estejam com o bem em mãos O consórcio é basicamente isso A administradora vai cobrar, vai, 10 reais a mais Que é a taxa de administração Que ela vai administrar o recebimento do dinheiro e a entrega do bem Só que, no consórcio não tem 3 pessoas Tem 999, mil, 2 mil, 3 mil, 15 mil Cada administradora tem uma quantidade de pessoas diferentes, tá? E aí vai pro sorteio e por lance Então, o sorteio é o loteiro federal e lance é um leilão às escuras, vamos dizer assim, né? Qual que é o lance mínimo e o máximo permitido no consórcio? É o mínimo 10% e máximo nós não temos limitador O cara pode, se ele quiser dar o valor total, o restante ele pode É, o lance de fitação ele tem preferência sobre os outros Mas geralmente quem faz isso caracteriza um outro negócio, né? Entendi Quais as vantagens do consórcio? O consórcio em si ele não tem juros, ele tem uma taxa de administração, né? O consórcio em si vai fazer com que aquele cara que não tem um score Tenha a possibilidade de tirar a sua moto mesmo não tendo score, né? Prazo de 100 meses Sendo que no financiamento hoje são 48 meses, né? A gente tem a moto no caso 48 48, né? O consórcio é uma parcela baixa Parcela baixa, claro Então assim, a gente tem... Esses são um dos poucos diferenciais que existem, né? Em relação ao financiamento Então acho que tudo isso daí, no geral, ajuda o cara a comprar uma moto Que teoricamente, financeiramente é enviável, né? Comprar uma moto de 50 mil, vai pagar 40 mil, 50 mil, sei lá Pagando, sei lá, 600 reais por mês Então acho que isso daí é o melhor de tudo, né, cara? Então é isso, rapaziada As perguntas aqui foram selecionadas Que estavam de acordo com o que a gente pediu Beleza? Espero aí que a gente tenha conseguido tirar dúvidas de todos vocês Estou aqui na Kawasaki Master Motors de São José do Rio Preto O endereço vai estar passando tudo certinho Vou deixar o contato do Bruno e do Danilo Certo? Caso vocês tenham alguma dúvida Danilo, é mais pra você estar já efetivando a compra Ou adquirindo um consórcio Auxiliar também na contemplação Sim, todo um processo, né? O Danilo vai meio que prestar um serviço Eu esqueci o nome agora Quando o cara está auxiliando Alguém? Acessoria Acessoria, isso O Danilo vai te ajudar Consultoria também Vai ser consultor e assessor aí E eu estou louco pra cortar teu braço Pra não pegar esse relógio E dar de entrada alguma moto Pai do céu Dá pra comprar umas Z400 Antes de descobrir que é falsa Aí você vai ficar triste Mas enquanto a Kawasaki não descobre Dá pra fazer negócio Galera, muito obrigado Tamo junto aí Estou feliz aqui de estar com vocês novamente Forte abraço pra geral Manda um salve aí pra galera Obrigado pela paciência Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau